Música Bom, eu vejo a parceria com a Árvore da Comunicação como uma forma do UNI-BH a fortalecer a sua imagem. Eu acho que esse é o grande trabalho que a árvore nos ajuda de fato a realizar, mostrar à comunidade quem é o UNI-BH. Então, quando nós fomos para o campus Cristiano Machado, nós estávamos chegando em um lugar novo. O último campus foi inaugurado há 14 anos. Então, isso era um passo novo para o UNI-BH, depois da vinda da ânima para o UNI. E a Árvore da Comunicação fez um trabalho muito bacana. Primeiro, mapeando os públicos, os mais importantes públicos da redondeza, o público vizinho, e estabelecendo um primeiro contato. E um primeiro contato de boas-vindas, puxa que bacana, estamos aqui para fazer essa região junto com vocês crescer e prosperar. É uma instituição que veio propor qualidade, qualidade acadêmica nos seus cursos, oferecer espaços para treinamentos. Então, foi um trabalho muito bacana, que foi um trabalho de apresentação e de boas-vindas. Então, a gente percebeu uma receptividade muito grande da comunidade, e a gente sabe muito bem porque o tom usado foi um tom de muita afinidade com o UNI-BH. Hoje, a Árvore já é um pouquinho UNI, e ela consegue falar o nosso jeito, a nossa fala, o nosso discurso. E eu acho que isso foi muito bacana. A entrada na Cristiano Machado, na região, do entorno, foi muito facilitada por esse trabalho da Árvore, que foi muito bem feito. Na verdade, hoje a gente já tem uma sinergia tão boa com a Árvore, que as coisas acontecem juntos. Então, eu vou te dizer sinceramente que eu nem sei exatamente porque a gente não trabalha mais para, né? A Árvore não trabalha para o UNI-BH, nem o UNI-BH diz para a Árvore o que fazer. É uma coisa que é tudo meio junto e misturado, é com. Então, a gente tem um novo desafio, as nossas equipes se reúnem, e dali sai sempre uma ideia bacana para que a gente consiga enfrentar bem os nossos desafios. É uma empresa que consegue entender quem somos nós, né? Que coletividade é essa? Qual é a nossa proposta? E achar o tom certo para cada situação. Então, é uma comemoração, é uma divulgação de algo muito bacana que aconteceu. A Árvore consegue dar isso muito bem. É mapear algum desalinho que a gente tem com algum público importante. A Árvore percebe e consegue costurar uma solução legal. É um novo campus que precisa ser celebrado, comemorado, mas anunciado. A Árvore vem e costura com a gente uma solução bacana. E esse foi um trabalho pontual, mas ele não é um trabalho pontual. Esse é o trabalho da Árvore com o UNI-BH, mostrar à comunidade quem é o UNI-BH falando a nossa língua. Então, a relação com a Árvore é antiga, não é uma relação recente. Ela consegue não só nos ajudar nessa comunicação, que é uma comunicação importante, então, ela está aqui para vibrar conosco, com todas as nossas conquistas, nos ajuda a lidar com os nossos desafios. E eu acho que a Árvore tem tido um papel muito importante para mapear esses pontos de gap e nos ajudar a ocupar com ações mais adequadas. E, de fato, mostrando quem é a UNI-BH. E, de fato, mostrando quem é a UNI-BH.